Música Beleza então pessoal, acho que já está aí suficientemente embaralhado O Magic Intelligence Ball Vamos lá iniciar a solução dele Primeira coisa que eu normalmente faço pelo branco Começo sempre pelo branco Já achei o centro branco Vou procurando aqui as peças que tem a cor branca A primeira aqui no caso posso já colocar aqui No caso não precisei girar aqui a face branca aqui Porque ela já veio certinho no local dela aqui E vamos procurando as próximas aqui Esse roxo aqui com esse verde Deixe-me dar uma olhada Ele é aqui mesmo, só levantar Está até fácil aqui, deixa eu ver Tem outro aqui que é esse roxo com verde escuro e branco Então vou movendo ele aqui ao lado Para aproximar ele aqui da face branca Ele é aqui no lugar dessa peça, eu já vi isso Então vou dar mais uma girada para que? Facear o roxo aqui E eu levantar ele para cá Só que quando eu levantar eu vou tirar essa peça Então galera, o que a gente faz aqui? Joga para o lado Coloca ele aqui, onde ele tem que ir E volta aqui, está vendo? Beleza? Vamos lá Próxima peça aqui que tem a branco Estou vendo aqui, tem duas aqui Esse branco, rosa choque E esse verde limão aqui Deixe-me ver Essa peça acho que vai aqui totalmente do outro lado Não tem problema não Vamos levando ela para lá Eu já vi aqui Espera aí, vamos dar uma pausa aqui Antes de levar essa peça para lá Que esse aqui já faceou aqui certinho Não é só levantar ele Porém quando eu levantar eu vou tirar essa peça aqui do lugar Então eu tiro ela daqui temporariamente Coloco ele E volta essa peça Beleza? E agora vai faltar só a última Que é esse aqui que eu estava movendo O rosa choque, o verde limão e o branco Então vamos movendo ele, tirando ele daqui Jogar ele até lá para o outro lado Entendeu? Pessoal, bem intuitivo Como vocês estão vendo E bem fácil Não tem muito mistério Já faceiei aqui com o rosa choque aqui no caso Só que quando eu jogar aqui para cima Eu vou tirar essa peça Então mesma coisa Joga ela aqui ao lado Vago aqui A face rosa choque aqui Não tem nenhum branco nela Não sei o que eu quero colocar Só agora eu ir jogando Até o local dele Opa, deu o famoso bug aqui do que era a cabeça Olha lá, está vendo? Ele não gira aqui Só gira a peça central Coloquei E agora volto as duas que eu tinha tirado Está pronto Aqui a face branca Está bom? Vamos lá Pronta Jogo para baixo Agora eu vou fazendo essas peças aqui Beleza? Essas cinco aqui Essa camada intermediária Então vamos lá Aqui no caso eu estou vendo Que preciso de um É essa peça aqui mesmo no caso Azul claro Roxo E esse verde limão aqui Verde bem clarinho Já está faceado aqui com azul Só jogar para baixo Eu sempre vou tentar facear com a face Que está aqui por cima Que no caso aqui É o azul claro Beleza? Então vamos lá Próxima aqui Tem... Deixa eu ver Eu sempre vou procurando as que estão próximas aqui Que eu acho bem mais fácil Deixa eu ver Vermelho Verde escuro e amarelo Está onde? Esse vermelho está lá do outro lado Mas não tem problema não Eu vou trazendo ele Eu jogo ele aqui para cima primeiro Tá? E agora eu vou trazendo Vou aproximar ele Vamos lá Beleza Essa peça aqui Eu já sei que é aqui Tá? Então como é que eu posso fazer aqui? Simples Jogo aqui para baixo Face aqui o vermelho Jogo ela aqui no lugar dela Volto aqui Embora Pelo que sei Não tinha uma peça pronta aqui Então não tem problema Deixa eu ver aqui A próxima Vamos ver Rosa choque É rosa choque isso aqui? É Amarelo E essa aqui Azul, né? Azul escuro Ahn Deixa eu me dar uma olhada Cadê? 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 Está aqui atrás Então vamos trazendo ela Face aí com azul escuro já Show de bola Se eu jogar para baixo Beleza Então vamos lá Próxima aqui Verde limão Rosa choque E rosa claro Já está faceado aqui Tá vendo? Com rosa claro Só jogar para baixo Opa Beleza pessoal Sempre esse é o segredo Você vai facear a peça Que você vai botar Nessa primeira camada intermediária Com a face aqui de cima Aqui no caso Aqui é o rosa choque É esse rosa claro Aqui no caso foi esse azul claro Entendeu? Vamos lá Agora falta essa última aqui Que é Essa peça Não, não Não é essa aqui não Deixa eu dar uma olhada aqui É roxo Verde escuro Aqui Essa peça aqui na verdade O que eu tenho que fazer aqui? Se eu girar aqui e aproximar Não vai estar faceando esse verde limão aqui Onde eu quero Que é essa face aqui Que a ideia é primeiro eu faceá-la aqui Depois que eu alinhar Essa peça com esse centro aqui Eu desço ela Mas no caso aqui O que eu posso fazer? Simples Faço esse movimento aqui Porém eu tirei Aqui o vermelho Amarelo e verde escuro Que estava aqui Mas não tem problema Eu coloco ela aqui E depois volto Vamos voltar Beleza? Simples assim pessoal Tá bom? Feito aqui Primeira camada intermediária Tá legal? Beleza pessoal? Bom Vamos agora aqui A segunda camada aqui Intermediária Que são essas cinco peças aqui também Vamos lá Mesma coisa aqui Essa aqui já está em cima De onde ela tem que ficar Tá vendo? Faceado aqui o verde limão Vermelho aqui não está faceado Verde escuro Aqui vai corresponder esse espaço aqui Tá bom? Como é que eu faço aqui? Bem simplesinho Eu posso Tem várias maneiras de colocar Eu acho essa aqui a mais fácil Eu facei Sempre eu vou facear No caso aqui Ou com a face Que está aqui na minha direita Ou com a esquerda Que no caso aqui seria Ou esse verde limão Ou o vermelho Que está aqui na minha esquerda Face ou com o verde limão Vou jogar aqui para o lado Vou levantar a face aqui No caso o verde limão Vou voltar para alinhar Todo mundo E desço Simples assim Vai fazendo isso com os outros também Vamos lá Aqui ó Azul claro Vamos dar uma olhada aqui Azul claro Verde limão Roxa Essa peça é aqui Pelas cores a gente já vê isso Então vou jogar aqui ao lado Já viu o que? Que ela está faceando aqui no caso Não, perdão No caso aqui Deixa eu voltar aqui Isso aqui é um caso específico Não está faceando Tanto com o azul Quanto com o verde limão Ela tem que facear Lembrando É nesse posicionamento aqui Tá? Nesse posicionamento aqui Sempre em cima Já que ela tem que ficar Então o que eu vou fazer aqui No caso Simples Vou girar aqui Pode ser a face azul claro Vou trazer ela Tá vendo? Um Dois no caso E vou descer de volta aqui A face azul claro Quando eu voltá-la aqui agora Está faceando nesse posicionamento Em cima Já que ela tem que ficar Está faceando o que? A face da esquerda aqui Que é o verde limão Então ó Jogo para o lado Aqui no caso agora é o contrário Levanto o verde limão A face Trago ela E desço Beleza pessoal? Simples assim Aqui ó Rosa claro Verde Esse verde mais claro aqui Enfim E esse azul claro Tá bom? Está faceando aqui em cima Já que ela tem que ficar Já está em cima Beleza? Faceando com a da esquerda O azul claro Então joga para o lado Levanto Trago E desço Beleza pessoal? Vamos lá agora Última Última que seria Deixa eu me dar uma olhada aqui Rosa clara Azul escuro Rosa choque É a última? Não, não é a última não Ainda tem mais uma aqui Agora que eu estou vendo aqui ó Tá? Rosa clara aqui ó Está aqui do lado ó Beleza Mesmo caso Não está faceando aqui ó Em cima já que ela tem que ficar Não está faceando Tanto para o azul Quanto para o rosa claro né O que eu faço ó Giro a face aqui No caso direita a direita Azul escuro Giro duas vezes aqui para o lado E volta Coloca né Volta Coloca a peça agora em cima Já que ela tem que ficar Está faceando aqui com o rosa claro Joga aqui ao lado Levanto Olha o bug do centro aqui ó Levanto Trago até alinhar E desço Beleza? Última agora aqui Que é Deixa eu me dar uma olhada Essa aqui mesmo Que já está em cima Já que ela tem que ficar O vermelho, o amarelo e o azul escuro Tá bom? Está faceando aqui ó Com o vermelho Já está em cima Já que ela tem que ficar faceando Com o caso A face daqui da direita Nesse vermelho Jogo ao lado Levanto Tá vendo? Volto aqui para alinhar E desço Beleza pessoal? Olha só Praticamente todo resolvido Já o quebra cabeça Agora A última face A laranja aqui A última camada Beleza? Na próxima parte Eu vou estar fazendo ela aqui E terminando a solução Do quebra cabeça Tá legal? Então já é galera Até a próxima parte Valeu Tchau